e aí galera alguém que tem vindo ao canal aquaponês das invasos ele chegou mais uma galera aí para fazer parte da nossa aquaponês são alevinos de tilápia tá vendo aqui já estão aclimatando já são as novas novas safra esse ano aqui eu demorei bastante para começar então quando chega da da piscicultura a gente deixa aqui ó vendo não abre o saco deixa o saco aqui para que eles fiquem em contato com a água para onde eles vão mudar eles não sintam aí diferença tão grande de temperatura e aqui é o nosso nambaris eu comprei mais uma galera de nambari também deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês está pesado para caramba tá vendo aí e aí eu vou ver se eu consigo pôr aqui olha aí gostei muito da criação de lambarim caixa d'água se adaptaram bem taxa boa aí de de sobrevida perdi poucos lambaris mas chegam desse tamanho aqui e em quatro meses ficam desse tamanho aí e daí já deveriam estar no corte né mas eu ainda não tive tempo de aproveitar essa parte aí na copuninha para fazer para fazer a despesca tá bom então estão aí aclimatando e eu vou deixar para vocês aí o endereço telefone da onde eu compro nos alevinos e são alevinos de qualidade esse aqui eu assino embaixo uma reversão muito bem feita na nas tilápias é eu não tenho nenhum antilápia fêmea no meu tanque nem no sistema 1 nem no sistema 2 né agora nesse primeiro sistema vão ficar aqui lamaris que já estavam né e os alevinos vão ficar aqui junto com as carpas que tem carpa capim se consigo visualizar alguma aqui essa é uma meia risca beleza então pra quem não conhece aqui foi onde tudo começou o sistema 1 os castilápias cresceram tirei daqui coloquei na outra caixa d'água maior lá em cima o sistema 2 e aqui a gente está usando conversa e depois que elas cresceram e a gente transfere as para o tanque lá de cima bom então é isso pessoal eu vou agora abrir o saco aqui das das tilápias as tilápias vão para cá para o tanque aqui no samp ficam os lambaris tomara que eles não briguem né que os lambaris já estão grandes bem maiores dos que estão chegando agora se quiser que aqui também o cardume está em maior número temos cerca de 200 lambaris que comprei 150 tilápias tá bem calor né ano passado comecei ano retrasado comecei em novembro e ainda peguei frio ainda perdi bastante animino então agora tá praticamente no auge do calor aí espero não perder mais nenhum filhote aí bom então é isso não esqueça seu like os seus comentários tá bom na sequência vou deixar a filmagem que eu fiz lá onde eu já comprei nós adivinamos para que vocês vejam tem bastante alivina de carpa tilápia tem matrincham dourado e muito bom muito bem feito peixe bem sadios eu recomendo tá bom é ficar na descrição aí do vídeo bom pessoal então é isso foi realizada a soltura eu coloquei um pouco de ração mas agora tá todo mundo aí estressadão né conhecendo conhecendo os menores se escondendo mas vamos ver aparentemente aí por enquanto nada de briga vamos ver aí se ele se adapta aqui são as tilápias vamos ver se a gente consegue ver olha lá o rio bastante caixa também estão adaptando ao novo meio bom então é isso olha lá já tem uns pequenos que chegaram agora já estão comendo isso é um bom sinal tomara a deus aí que a gente não tenha perca né de nenhum dos nossos alevinas que possam que todo mundo cresça saudável então é isso não esqueça do like comentar junto a fortalecer o nosso canal compartilhe com seus amigos colegas e familiares para que a gente possa crescer cada dia mais e mais e levar essa experiência que eu estou tendo aqui para mais pessoas poderem cultivar o seu próprio alimento orgânico dentro da sua própria casa e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.